Fala aí rapaziada, a ROG me chamou pra testar o novo celular deles, que eles vão lançar, o ROG Phone 5S. A gente vai jogar pro Vigil Mobile hoje e vamos pra gameplay. Depois a gente fala mais sobre as especificações de celular, como a tela de 144Hz, o processador que é absurdo, depois a gente fala mais sobre isso, por enquanto vamos testar o celular, vamos curtir e fazer uma gameplay. Vambora, vamos jogar pro Vigil Mobile e é nóis, vamos pra gameplay. Como vocês sabem, eu não tô muito acostumado a jogar no celular, mas com certeza o celular ajuda. Já tô vendo que o jogo tá rodando bem liso, a partida vai começar em 40 segundos. Vamos ver onde a gente vai cair. Se pá na base, hein? Vamos ver. Vou cair pra base mesmo, hein, mano. Tô ligado que o pai gosta da basezinha. A facilidade de pegar os itens sozinho, meu Deus. Já achou uma casinha, top da balada. Capo colete 2. Pronto, vambora. Caralho, já comecei a tomar tiro, calma aí, fi. Nossa, paga o pau pra quem joga no celular, velho, porque não é meu dom. Já pegou uma minizinha, então vamos de Mi 4 e Mini, né? Já dá aquela facilitada. Jogar as baladas já cá fora, já que eu não tô usando. Vamos lá pro spread, ver se a gente achou alguém. Precisava só de uma mira mesmo. Vamos ver outra delega ali. Só que o que mais tá me impressionando aqui é a nitidez da tela, tá ligado? Opa, pelo menos o homolográfico achamos. O que mais tá me impressionando aqui no celular é a nitidez da tela. O jogo tá muito fluido. Zero lag, tá ligado? Já nas lives o pessoal reclamava muito de que o PUBG era pesado. E nesse celular aqui não tá pesando absolutamente nada. O celular não tá esquentando também. Não sei se é uma parada importante pra falar, mas tá... Pelo menos quando eu jogava, o celular esquentava bastante. E aqui não tá acontecendo isso. Opa, peguei errado. Opa! Aí pediu pra morrer, né? Aí o botzinho pediu pra morrer. Veio quase pelado na nossa cara, porra. Cara, eu acho que eu tô bem. Quer dizer, eu tenho que carregar o Mi 4 ali, mas eu tô de Mi 4, Mini com 4x. Temo cura, temo... Temo berico. Acho que eu só não achei kit até agora. Vou parar no meio da safe ali e dar uma looteada. Ver se eu acho um kit, alguma coisa. Opa! Pô, mais joia. Mais um pra conta. Vamos ver o que ele tinha. Apareceu no meio da rua do nada, mano. Um brinquinho, um brinquinho eu aceito. Eu tô impressionado também com a qualidade do som, mano. A qualidade do som do celular é muito boa, velho. Tipo, mesmo sem fone eu consigo distinguir onde tá vindo os tiros. O som do carro é bem nítido. O som dos tiros também. E um dropinho? Será que a gente vai num dropinho? Vai ver. É, pelo visto, vamos, hein? Será que eu acho esse drop, velho? Eu acho que fica pra cá, mano. É ali? É ali. É, uma vez é dropinho, sempre é dropinho, né, cara? Tá no PUBG Mobile, o cara não se contenta com o loot normal. Não queria usar bala de AK, porque eu tô com pouca, mas eu não vou... Não vou falar não pra uma grosinha, né? Bala de AK a gente acha, a grosa não. Passo. Opa. Calma lá, calma lá. Aí é fácil. Eita, me acharam, hein, rapaziada? Passaram de carro e passaram bravo. Será que eles tão vindo no drop? Vamos dar uma olhada. Acho que se a gente sair aqui e for pro morro, a gente consegue mirar no drop. Não, não tem carro pro drop, não. Só tô preocupado com aqueles caras que passaram de carro. Olha o carro voltando. Atropelaram o cara ali, velho. Opa. Tamo, hein. Um foi. E eu acho que eu tenho a impressão que eles não eram amigos. Também foi os dois? Ih, foi os dois. Ah! Ih, acho que eram os dois do carro sim, hein. Acho que eram os amigão do carro, hein, rapaziada. Grosinha falou mais alto. Eu acho que além da noção, o celular tá ajudando, hein, mano. Pior que quem joga no celular deve saber, né, mano. O celular bom ajuda demais. É que nem um computador bom. Só ir pra safe agora, eu acho que eu vou jogar a pé mesmo, velho. Como é squad, não sei quantos faltam. Melhor a gente ficar um pouquinho mais na moita. Na maciota. Onde será que os caras tão, velho? Cara, tem um cara embaixo de mim. Será que eu quero fazer a mesma coisa? Não, acho que não. Foi. É, o Bruno não foi de base. Opa. Tirar aí, nós. Vamos ter que descer. Aqui ele. Peguei, vambora. Só perdido, coitado. Caralho, não vejo ninguém, mano. Ali? Acho que eu vi ali. Opa, os últimos dois ainda. Nossa, como é difícil atirar no celular, cara. Sério mesmo. E foi. GGzada, mano. Ô, o celular ajuda muito, velho. Sério mesmo, seu celular bom ajuda demais. GGzada, mano. 11 kills. Foi uma boa partida. Então é isso, rapaziada. Essa foi a gameplay com o novo celular ROG Phone 5S. Eu espero que vocês tenham curtido. Pra quem quiser saber mais sobre o celular, ele tem uma tela de 144Hz. O processador dele é um Snapdragon 888+. São ótimas configurações de celular, pra caso vocês estejam interessados. O celular, ele tem a função de gatilho, a Air Trigger, que se você configurar direito, você pode usar em cima do celular pra fazer as funções. Por exemplo, eu configurei que aqui eu vou pular e aqui eu vou atirar. Então se eu quiser, tipo, atirar por aqui em cima ou pular por aqui, vai ficar bem mais fácil do que ficar apertando com um dedo só. Você tem mais dedos pra jogar. Então isso facilita bastante a gameplay, tá ligado? Então, lembrando também que tem essa função no nosso celular. Temos promoções também. Também temos promoções. Caso você queira adquirir este celular, você pode colocar o código TECNOTY para R$1.000 de desconto durante 5 dias. Vai ser dos dias 22 até o 27. Você tem R$1.000 de desconto no celular. Então pra ver as specs inteiras do celular, vai estar aí no primeiro link na descrição. As specs também vão estar na descrição do celular, caso você queira ver. Mas caso você queira comprar, primeiro link na descrição. E é nóis, tamo junto. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. É nóis.